Boa tarde pra você, mês de julho. Seja muito bem-vindo, que ele traga pra gente muitas coisas boas, não é verdade? E ó, me fala uma coisa, você conhece alguma mulher empreendedora aí na sua família? Tem alguma amiga que é empreendedora? Eu tenho certeza que sim. Ela vende salgadinho, ela vende docinho, ela vende bolo, ela vende pão, ou então ela é aí gestora de uma grande empresa? Pois é, ó. Segundo um levantamento do Sebrae, nos últimos 14 anos, o número de mulheres empreendedoras no Brasil subiu 34%. Olha que legal, né? Além das mulheres, por conta do desemprego, gente, muitas pessoas estão abrindo o próprio negócio, né? E essas micro e pequenas empresas, elas correspondem a 89% das empresas abertas no Brasil, gerando renda e emprego. Mas outra informação também faz um alerta pra gente, né? Principalmente pra quem tá começando agora. Segundo o IBGE, de cada 10 novas micro ou pequenas empresas abertas no Brasil, 6 fecham antes de completar os 5 primeiros anos. Então, tem que ser feita a coisa direitinho, né, gente? E como o nosso desejo é que você tenha sucesso no seu negócio, hoje a gente vai conversar com quem entende do assunto pra te dar dicas de como sobreviver, estabilizar e emplacar o seu produto ou o seu serviço. Então, vamos lá! Um bom mês pra gente, uma excelente semana pra gente e vamos lá começar mais um SBT e Você! Você já ouviu falar em incubadora de empresas? Não? É um nome um pouco estranho, não é verdade? Calma que eu vou mudar um pouquinho. Eu estou no Centro Incubador de Empresas. Sabe o que é? Quer entender? Fica ligadinho! Daqui a pouquinho nós vamos explicar tudo pra você. É isso aí! Quem é que não quer ser dono do próprio negócio, do próprio nariz, não é? Mas pra fazer isso, tem que tomar cuidado, né, gente? Agora, vamos falar dele, ó! Já tá aqui, a semana começou. Quer saber quais são os prêmios do Saúde Cap dessa semana? Então, atenção você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio, o Onyx Hat Joy. No segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E no quarto prêmio, tem R$ 200 mil, mais um Jeep Compes Sport. Tem os giros da sorte que estão demais essa semana. Olha, são 10 prêmios de R$ 3 mil pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa R$ 20,00, e aí acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 9 de julho, domingo, às 10 horas da manhã. E lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite! Agora, vamos lá? Vamos saber como é que a gente faz pra abrir o próprio negócio? Uma pequena, uma microempresa, é? Tudo começa de pouquinho, né? A gente tem que dar o primeiro passo pra depois dar os mil passos seguintes. Vamos conversar com as meninas que já estão aqui. A Carla Daniele Tolói Esteves, gerente da Incubadora de Empresas. A nossa querida amiga Fernanda Belasi, empresária. E também a Letícia Bênega Guimarães, também microempresária. Três mulheres! Você reparou? E não foi de propósito, não, viu, gente? Todas essas meninas lindas aqui, ó, entendem muito bem, ó, do próprio nariz. A gente não selecionou mulheres, mas foi assim, né? Três meninas pra conversar dos próprios negócios. Tudo bom, Fê? Tudo bem, Fê. Bem-vinda, meu amor. Prazer estar aqui novamente. Tudo bem, obrigada por terem vindo, tudo jóia. Tudo bem. Prazer recebê-las, viu? Obrigada. Obrigada, Música, pelo convite. A gente tá falando de mulher, né? Mas não é só esse o assunto de hoje. O assunto é a micro e a pequena empresa. 89% das empresas são geradas. Então, quer dizer, é tudo isso que movimenta o Brasil aí, né, Carla? Mas pra abrir, precisa tomar cuidado, porque realmente muitas delas fecham rapidamente. Exato. E precisa tomar esse cuidado, principalmente na hora de se pensar qual o setor que vai ser investido, o porquê que vai ser investido e como fazer, né? A gente vai conversar com as duas aqui pra trocar essa experiência. Você que é do Centro de Incubadora de Empresas, eu achei muito bacana essa ideia, porque você me explica rapidamente o que que é e qual é a orientação que você dá lá dentro pra quem chega e quer abrir um negócio. A incubadora aqui no município, ela é desde 99. Então, já temos aí duas décadas de trabalho, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal, que é a mantenedora de todo o projeto. A incubadora, ela consiste no quê? Ela é um espaço configurado em que ela dá um espaço físico, que a gente chama de box, pra empresa instalar, ela tem água, energia, tem internet, ela tem um espaço de convivência, tem vestiários, tem uma portaria, tem toda a segurança. A gente também tem um prédio administrativo no qual tem salas de reuniões em que os incubados, que a gente chama as empresas que a gente atende dentro da incubadora, agendam e utilizam rotativo essas salas de reuniões. A gente tem sala de treinamento pra dar capacitação pra esses futuros empreendedores, né? E pros empreendedores que a gente já atende incubado lá. Então, assim, a incubadora, ela vem pra dar o quê? Aquele suporte físico, que também é um ponto que, às vezes, pesa muito pro pequeno empresário, né? Pro micro empresário. E a gente tem, assim, que seria o diferencial. Tudo isso com suporte técnico-gerencial. A gente vai trabalhar com ele no mercado, finanças, se ele realmente tem um perfil empreendedor, né? E aí, a gente compila isso em um material que se chama plano de negócio, né? E o modelo Canvas, que é uma modelagem que a gente utiliza pra validar realmente essa ideia de negócio. Ou seja, a orientação é, antes de começar qualquer empreendimento, se planeje. Faça um plano. Um plano de negócio. Perfeito. E a Fernanda, que já veio aqui há um tempo atrás, né? Fernanda, mostrar os seus produtos pra gente. Você faz parte agora lá da incubadora. Você tá lá dentro. E me conta como que é estar lá, o que ajudou você e um pouquinho do seu produto também. Então, Mira, a Pupi Boom, né? Ela trabalha com produtos, linha prêmios de acessórios PET, né? São terapêuticos e ortopédicos. E a gente é a primeira empresa no Brasil a desenvolver produtos com essa tecnologia. Então, assim, o começo, o início foi bem difícil, sabe? Muita gente não conhecia a tecnologia, né? E até você colocar o conceito, os benefícios, né? Então, foi uma boa caminhada até aqui, três anos e meio. E faz um mês, né? Que a empresa tá lá, na incubadora. E é maravilhoso estar lá, amiga. Porque, assim, eu ganho um outro olhar de fora. Que não seja só o meu. Onde eu tô errando? Como eu posso acertar? Você tem um novo horizonte, né? Tem os consultores, os professores, né? Que são os consultores, eu falo, são verdadeiros professores mesmo, né? E o que você detectou que você tava errando depois que você foi pra lá, Fê? Qual foi a primeira coisa que você disse? Puxa, eu preciso mudar isso. Então, eu comecei, como se diz, na raça, assim, né? E eu não fiz um plano de negócio pra começar, né? Então, isso é importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu já tô caminhando aí, eu não fiz um plano de negócio, nunca é tarde. Então, eu parei pra fazer o plano de negócio. E aí você enxerga no plano de negócio muitas coisas que eu não tinha enxergado. Mas por quê? Porque eu não tinha parado ali pra fazer aquilo. Tipo, onde eu tô, pra onde eu vou, como eu vou, até onde eu quero chegar, né? Então, tem toda essa estrutura e é maravilhoso. Que legal. E eu tô vendo ali você fazendo todas as pecinhas e tudo mais. E agora eu vi que você tá até exportando, pelo jeito. Você tá metida agora? Sim, amiga. Então, a gente, assim, foi dois anos, né? De muita luta e praticamente a gente quase não vendia, né? Foram dois anos aí. E aí agora a gente tá assim pro Brasil todo. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Caxias do Sul, Natal, Salvador. E Brasília, sabe? São muitas cidades. E esse mês agora foi pra Suíça. Olha aí que bacana, né? É. Mas o produto, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você aqui no estúdio, realmente é um produto diferenciado, né, Fernanda? Que vale a pena mesmo, né? Então, quando é feito com carinho e com qualidade e com a orientação, tem tudo pra dar certo, né? Sim, mira. E assim, o que eu falo do empreendedor, eu falo assim, que o empreendedor, o nome certo dele seria Fênix, né? Porque, tipo assim, a gente tem que renascer das cinzas, né? E sempre a gente tá renascendo, né? Isso é maravilhoso, sabe? Isso me encanta. E é maravilhoso estar lá. Parabéns. Parabéns. Obrigada, amiga. Olha aí, você tá vendo aí as caminhas e tudo mais, todos os produtos pro seu pet. O Laminha tem, a Brisa tem, o Naue tem também e eles adoram. Ah, e eu trouxe, Mira. É, tô sabendo aí que eu vou ganhar presente. Eu trouxe aqui uns presentes pro Naue. Olha só. Paranauê, com carinho. Paranauê. Paranauê. Abrisa. Parabrisa. E o Laminha. E o Paralama. Só falta o para-choque. Paranauê, Parabrisa, Paralama. Paralama, eles vão amar. Daqui a pouco eu vou abrir pra mostrar. No intervalo eu abro e mostro. Deixa eu ir do seu ladinho. Obrigada, amor. Obrigada, viu? Deixa eu conversar com a Letícia agora um pouco. Porque a Letícia, gente, ela chegou de São Paulo, sete meses, é isso, Letícia? E me conta da sua empresa. Você teve uma negativa quando você chegou aqui. Você abriu em Mirassol, é isso? Isso. É, eu já tinha uma mesma parceria da sorveteria em São Paulo há três anos. Lá ia super bem. Aí surgiu a oportunidade de mudar pra cá, pra montar em Mirassol. Eu montei e não teve o mesmo retorno que eu tinha em São Paulo. Mas como que alguém vai imaginar, né, que uma sorveteria num lugar tão quente como aqui não vai virar? Exatamente. É, não teve o retorno esperado. Não sei se eu tinha que ter esperado um pouco mais de tempo, mas assim, como eu não consegui o retorno, em seis meses eu falei, não, eu vou pensar numa outra coisa. E comecei a fazer docinhos gourmet pra vender na própria sorveteria. Certo. E teve um excelente retorno. Teve dias que eu vendia mais docinhos do que eu vendia o sorvete em si. Olha só, tem foto do docinho. Deixa eu mostrar pra você e eu já comi. Aí eu comecei a fazer por encomenda, vender no comércio local ali, de Mirassol, no centro, tem o pessoal que me conhece. Agora já tô vendendo em Rio Preto também. Eu moro em Badir. Tenho umas parcerias agora lá, com restaurantes, com café, que eu deixo esses meus docinhos pra vender lá, e as encomendas. Mas assim, foi uma alternativa que eu achei muito boa, né, que tá me dando um retorno esperado. Olha aí, e a sorveteria em São Paulo continua aberta? Continua. E a sorveteria aqui, tá aberta ainda, mas o que vira docinho? Não, aqui não, eu fechei a sorveteria. Fechou? Fechei, fechei e fiquei só com o docinho que tá me dando um retorno melhor do que com a sorveteria. E olha, por que a gente leva esses sustos, Carla? Porque eu fico imaginando, né, a Fernanda não desistiu do produto, ela falou agora pra gente, ficou quase dois anos sem vender nada, mas aí ela não desistiu, ela foi atrás, ela continuou, ela foi. Ela aguentou seis meses, viu que não ia virar, ela teve um rapidez de pensamento, já mudou o produto e com o docinho ela obteve o retorno esperado, né? Exato. Até onde esperar? Exato. Ou até onde tomar uma outra decisão? Exatamente. No caso dela, ela ter investido na sorveteria antes de conhecer o mercado de Rio Preto, às vezes foi uma falha, né? A gente ter feito esse investimento tão grande sem ter feito um plano específico pra, quem sabe, uma ampliação dessa sorveteria, né? E assim, o que a gente orienta é, faça o seu plano financeiro, tá lá um item do plano de negócio, dentro dele você vai ter a taxa, a taxa de retorno do seu negócio, até quando você vai trabalhar investindo no seu negócio. No caso da Fernanda, ela trabalhou esses dois anos e meio, na verdade, no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos, né? Porque o docinho, né, por mais que seja, ele tem um processo de fabricação muito curto, né? E você já tinha essa habilidade, né? A Fernanda, esses dois anos e meio, ela teve que trabalhar com design, ela teve que trabalhar com novos materiais, então ela teve um tempo aí de desenvolvimento de produto, que dentro do plano de negócio a gente também prevê. Quanto tempo você, empreendedor, tem pra desenvolver um produto em que ele realmente esteja em um ponto de aceitação desse mercado, né? E aí também, que mercado? Onde tá meu cliente? Como eu vou procurar ele? Onde eu vou achar ele, né? Porque as duas aqui são varejistas, né? Mas ela já é o consumidor final, né? Que ela trabalha. Fernanda tanto pode vender pro consumidor final quanto pra outras distribuidoras, né? Na linha PET. Então, pra conhecer o universo em que você vai realmente investir, principalmente nesse momento em que os recursos financeiros estão escassos, então, quanto mais acertado for investimento, melhor pra todos, né? Pra você e pra economia também, porque se a sua empresa der certo, você vai gerar impostos, você vai gerar emprego e isso você vai estar contribuindo pra essa retomada da economia, né? Muito bem. E no próximo bloco a gente tem dica do Sebrae pra você. Então, mais dicas pra prosperar, não é verdade? Exatamente. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos e olha que legal, gente. Ter um sorriso bonito, hoje você pode sim. Uma boca saudável, gente, é imprescindível, né? Nos dias de hoje. E chegou aqui em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que nós estamos vivendo, às vezes você fala, mira, mas eu tô apertado, não vou poder ir no dentista agora. Pode sim. Olha, você não pode deixar o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso, em baixa. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que os profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica aqui no Centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664. Anota aí, fica bem pertinho da rodoviária, tá? O telefone é o 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista para todos. Aproveite. Gente, agora a gente vai conhecer o espaço que a gente tava falando da incubadora, que a Carla disse. E mais uma empresa que tá instalada lá no lugar. Veja só. Bem-vindo ao MapSky, empresa idealizada pelo Graziani, o engenheiro que resolveu criar algo inovador e diferente. É, hoje o trabalho de aeronave remotamente pilotada, ela tá nova no mundo inteiro, mas tá chegando com muita força, principalmente na área de agricultura pra mapeamento aéreo. Então a minha empresa, ela cria as aeronaves e dá essa solução pro agricultor agilizar o seu plantio e o seu ciclo de plantio. Mas para que o negócio ganhasse forma, o empresário precisava de algumas dicas. Foi aí que ele resolveu apostar na incubadora de negócios, que oferece, além do local, suporte para que o negócio possa ser próspero. A incubadora, ela dá um suporte estratégico e de mentoria pra gente tomar as decisões de empreendedorismo. Então, às vezes a gente tem um instinto inovador de inventor e a gente tem que moldar isso pra se tornar um empreendedor. E como o próprio nome já diz, a ideia da incubadora é ajudar na gestação deste negócio, pra que ele possa nascer ainda mais forte. E por isso mesmo, o Graziani já tem planos audaciosos para o futuro. Quando a gente entra aqui, a gente faz um plano financeiro e através desse plano financeiro a gente tem uma prospecção de crescimento. E aí a gente, a minha estimativa é daqui a uns 5 anos, pelo menos uns 4 milhões na conta. E vai? Uau! Então, logo a gente volta aqui pra mostrar você, aqui não, em uma empresa bem maior. É, o intuito da incubadora é pra amadurecer ela e aí a partir disso a gente se incuba e vai pro mundo externo aí, digamos assim. E é o que vai acontecer. Com certeza. Boa sorte. Obrigado. Eu voltarei aqui. Com certeza. Parabéns. Eu voltarei. Muito bem, é isso aí. Eu acho gostoso porque eu acho que esse apoio, esse acolhimento, eu acho que muita gente precisa, né? Como a Fernanda disse que se sentiu muito bem. Ah, deixa eu mostrar o presente aqui. Agora eu virei pro lado de cá, lembrei. Olha só que graça, gente. A bandana. Bandana. Esse é do Laminha, né? É. Esse é do Lama. A bandana da... E ela é terapêutica. Isso que eu ia falar, que dentro tem os ímãs terapêutica pra ficar nas costinhas do Laminha. Isso, fica no pescoço. Ai, gente. O boné para o sol de Rio Preto. Não é demais, gente. Imagina o Lama de Boné. Depois eu vou tirar a foto e postar, tá? Vai lá depois no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que eu vou colocar as fotos do Laminha de Boné. E o osso, ele vai amar. Gente, ele vai ficar maluco com esse osso. Não, muito legal. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, muito legal. Show de bola. Parabéns. Só de pegar assim, você já vê que é diferente, né? Você já vê que é produto forte. Muito legal. E agora a gente viu lá mais uma empresa feliz, lá na incubadora, né? Me conta, quais são as empresas que podem participar? Que eu tenho certeza que muita gente em casa achou a ideia sensacional. Quem que tá lá dentro? Como faz pra participar, pra entrar lá na incubadora? Sim, sim. A incubadora, ela hoje atende a setores tradicionais e setores de base tecnológica, né? O que que a gente usa como diferencial pra essas empresas? Porque se a gente pudesse, a gente atenderia todo mundo, né? Mas a gente precisa ter alguns critérios em que a gente consiga atender uma parcela menor, porque, infelizmente, a procura é muito grande, né? Por apoio, por tanto apoio do ponto físico, apoio técnico, gerencial, pra realmente trilhar esse plano de maneira correta, né? A gente tem o quê? O diferencial é ter um fator de inovação, né? A Fernanda, o fator de inovação da Fernanda, ela trabalha com materiais diferenciados na linha PET. Então, isso foi um fator de inovação pra ela, né? Ela utiliza materiais em que não tem no mercado, materiais envolvidos com tanta qualidade e pra fins tão específicos, como é o dela, né? Tanto terapêutico e ortopédico, né? Sim. Então, é um critério que a gente utiliza. Pode-se, resumindo, todas as atividades, mas tem que ter fatores de inovação pra que a gente consiga fazer realmente essa seleção das empresas. Aí, ah, eu queria participar da incubadora, gostei do projeto, acho bacana, eu gostaria de colocar a minha ideia, expor a minha ideia, pra que realmente eu consiga saber se eu tenho chance, se eu não tenho. Devido à procura, a gente tá fazendo o seguinte, tem uma ficha de inscrição no site da incubadora, né? incubadorariopreto.com.br, como participar. Lá tem uma ficha de inscrição. Você vai preencher aquela ficha de inscrição e na segunda folha vai ter alguns dados do seu negócio ou da sua ideia, porque às vezes a gente pega ainda lá na sementinha, eu tenho uma ideia de negócio, né? Às vezes eu vou fazer o meu plano pra depois pedir demissão. Se meu plano for viável, eu peço demissão. Acontece muito isso também. Então, você vai fazer essa fichinha, a gente vai te conhecer. Protocolo em qualquer poupa-tempo, ou do centro, ou da zona norte. Já vai anotando aí, gente. A gente recebe essa inscrição e faz uma avaliação. Lá, incubador, é fluxo contínuo. Ou seja, vagão box, a gente já tá em situação de tá fazendo seleção de uma empresa pra fazer a ocupação. A gente não deixa ocioso, né? Porque aquilo ali é um investimento, tanto público, né? Quanto das universidades que dão horas de atividade dos seus professores pra atender ali dentro também, né? Então, a gente não pode deixar ocioso esse espaço. E quanto tempo uma empresa fica lá dentro? A gente, em média, são três anos. Prorroga-se por mais um. Nossa, bastante tempo. Em média, quatro anos. Isso. Em média, quatro anos a gente fica com a empresa ali. E ela, assim, ela tem que desenvolver. Se ela não desenvolver, ela nunca vai estar apta pra estar lá fora, né? Porque ali ela tem condições de realmente uma incubadora neonatal, vamos dizer, né? Ali ela tem um espaço em que o custo é menor. Ela rateia alguns custos, né? Tipo, água rateado pro condomínio das empresas. Um treinamento, uma hora de um consultor. Quanto que isso lá no mercado custaria pra essa empresa pequenininha, né? Então, tudo isso aí são custos diluídos e muito reduzidos pra ela. Quando ela fala em um universo de até 30 incubados. Hoje, a gente tá com um recorde. 30 empresas atendidas dentro do espaço físico. E mais três em via remoto, né? O que seria o remoto? Igual o caso dela. Sim. Ela tem um espaço em que ela desenvolve as atividades econômicas dela. E ela só tem o interesse no suporte técnico gerencial. Que é as horas de consultoria. Ela não precisa do teu espaço físico. Exatamente. E qual é a maior dificuldade que você encontra nas empresas que chegam lá? A maior dificuldade é o plano financeiro. Ele até consegue ir bem na hora do plano de mercado, em que ele faz as pesquisas, tudo. Aí ele tem que casar o mercado com as finanças. Aí, infelizmente, é cultural. O brasileiro não gosta muito de fazer conta, né? Saber quanto custa, quanto tempo vai demorar. Ele é muito apaixonado pelo produto. Então, ter uma pessoa de fora pra orientar e mostrar os caminhos que ele deve trilhar, e quais são as ferramentas que ele pode aprender pra gerenciar o negócio. Isso é o nosso trabalho, né? A incubadora. Porque o espaço físico, ele pode até conseguir em outros lugares, né? Mas esse toque de realmente, olha, eu vou ajudar você a desenvolver todos os passos pra você realmente aprender a gerenciar. Como que você lida com isso, Letícia? A parte financeira. Você leva numa boa, até pela tua experiência de São Paulo? Levo, assim, eu costumo separar, Mira, o dinheiro das vendas do meu doce com o dinheiro de casa. Vamos supor, o dinheiro que o marido ganha no trabalho dele pra pagar as contas de casa. A gente costuma separar. Então, dos doces eu vou separando, faço o meu caixa no final do mês. Aí, vou repondo mercadoria, né? Pra fazer novos doces com esse dinheiro das vendas. E no final do mês eu vejo o meu lucro e falo, não, essa parte é minha. É o meu lucro, é o que eu posso gastar comigo, ou com a casa, com os filhos. Então, eu costumo separar. Já pra não ter esse problema, né, Carla? De misturar as finanças do negócio com a casa. Que aí, acaba você não conseguindo administrar nenhum e nem outro, né? Então, eu costumo separar. Muito bem. Ó, quero mandar um beijinho pra você que tá participando do WhatsApp. Tem um monte de gente aqui já. Bom dia, o nome mulher deveria ser o nome perseverante. Pois elas não temem começar tudo de novo. Parabéns pelas guerreiras. Mira, adorei o programa de hoje. Vou abrir um negócio de bolo e de salgado aqui em casa. Francisco Neto e Vânia Santos, de Araçatuba. Um beijo pra vocês dois. Boa sorte. Eduarda Adília Solteira. Beijo. Por favor, Mira, manda beijo pros meus irmãos. Lucas, Gustavo, Nicolas, Ana, Gabriela. E pra minha amiga Isabela. Isabelle, amo o seu programa. Não perco nenhum dia. Beijão pra vocês, tá? E quanto tempo uma empresa pode ficar na incubadora? Ela falou que já é de três anos. Mais um ano. Até mais um ano. Ok? Rápido intervalo e a gente volta. Já, já. Lembrando que agora no intervalo a gente tem a Alianze, parceraça do SBT e você. Sejam muito bem-vindos. Um beijo, Marcel. Muito obrigada pela confiança, ok? A casa é nossa. Olá, e agora preste atenção, você que mora em Aracatuba, presidente prudente, tá chegando? O SPCAP. Olha quantos prêmios tem pra você, hein? No primeiro deles, uma moto CG 160 Fan. No segundo, um Mobi Easy. No terceiro prêmio, uma nova S10 cabine dupla. Gostou? E no quarto prêmio, tem 200 mil reais, mais um Jeep com pés Sport. Tem os giros da sorte também, com 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo no dia 9 de julho, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E olha, gente, além da incubadora que a gente tá falando, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, também oferece diversos serviços pra quem está iniciando um negócio. A Tati foi até lá e conversou com o responsável pela unidade daqui de São José do Rio Preto. Bem, o SEBRAE oferece orientações para aquela pessoa que pretende iniciar a sua empresa desde o início, desde a concepção da ideia, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia definida, que eu tenho uma oportunidade de negócio identificada, o correto é buscar informações pra verificar a viabilidade, a viabilidade deste negócio, dessa atividade. O SEBRAE pode apoiar esses interessados desde o início, desde este momento. Isso, as informações que as pessoas recebem aqui são todas gratuitas e eles terão disponibilidade, né, pra que possam fazer uma análise da viabilidade do negócio, ou seja, vamos fazer um plano de negócio, entender se aquele negócio é de fato uma oportunidade, se ele é viável ou não e quais são os riscos inerentes a essa atividade. Então, isso tudo é fundamental que o candidato ao empresário faça com antecedência e não se aventure começando a empresa sem antes fazer esse planejamento prévio. O SEBRAE também oferece e disponibiliza orientações, capacitações por meios de cursos, palestras, oficinas, consultorias, que são atendimentos presenciais, pontuais. Enfim, o SEBRAE está à disposição do empresário já constituído, pra que ele possa verificar a sua competitividade, tornar a sua empresa cada vez mais competitiva. Nós podemos contribuir com esse processo e também pra aquelas pessoas que pretendem abrir uma nova empresa. A dica sempre é realmente buscar o máximo de informação possível a respeito da atividade que pretende começar, pra aquelas pessoas que estão iniciando, né, ou seja, eu preciso de informações consistentes pra analisar se aquela oportunidade é de fato viável. E pra aqueles que já estão no mercado, não deixar jamais de cuidar da gestão. A gestão da empresa, independente do tamanho da empresa, precisa ser profissional. Eu preciso buscar a profissionalização na gestão, nos meus negócios, enfim, nos meus relacionamentos com o mercado. Cada vez mais, independente do porte da empresa, é fundamental que eu haja como um empresário, um empresário profissional. É isso aí, muito obrigada. Então tá aí a dica, né, gente? Vamos lá, vamos buscar informação antes de sair por aí, né, abrindo o próprio negócio. Busca informação direitinho, lugar é que não falta, né? Bom, vou reforçar uma dica importante, hein? Reforçar que abriu em Rio Preto. Você já foi lá? Tem que ir lá. Dentista pra todos, chegou aqui em São José do Rio Preto. Então aproveite, porque é um novo conceito de clínica odontológica, que oferece um serviço de qualidade, com valor diferenciado pra todas as classes. Não tem essa não de falar, mira, tô apertado. A gente não pode deixar o nosso cartão de visitas, que é o nosso sorriso, ficar em baixa. Se deixar, depois só tende a piorar, gente. É uma clínica de alto fluxo, com 23 profissionais, pra você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que os profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no Centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Tem o telefone, liga lá agora e se informa. 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, não deixa pra depois, não. Dentista agora é para todos. Aproveite, tá bom? E ó, eu quero mostrar de novo as caminhas ali, ó, da Pupibum. Porque eu adoro, gente, eu adoro. E você vai adorar também. Você que tem gato, cachorro, periquito, papagaio, pode pegar aí, entra lá. Depois você entra no Facebook, no Instagram, pra você ver tudo direitinho. Liga pra Fernanda, porque a hora que você tocar nessa caminha, você vai entender o que eu tô falando. E ainda tem os irmãzinhos, né, Fernanda? Eu também aqui no SBT e você também sou uma incubadora que nem você, viu, Carla? Também sou, sim. É porque a gente também gosta de ajudar quem trabalha direitinho, quem faz as coisas com amor, quem faz as coisas com carinho. Porque tá aí, ó, um produto bom, tá no mercado, gente. Tem tanta coisa ruim no mercado, não é verdade? Por que a gente não vai ajudar as coisas boas? Me fala do ímã, Fernanda. Então, Mira, ela tem as pastilhas de infravermelho longo, né, e ativa a circulação sanguínea. E alivia dor, estresse, cansaço físico, fadiga. E além disso, também a gente tem a linha ortopédica, né, que é feita de espuma ortopédica. Que ela é certificada, é a única espuma certificada no Brasil pro estiramento correto da coluna. Então, assim, tem os animais que têm algumas raças propensas, né, à displasia, a cães muito idosos, né, E que passam muito tempo ali deitados, alivia a dor. E fora que é totalmente lavável, né, facinho. Passou uma mangueirinha, impermeável, tá limpinho, novinho, cheirosinho. E nós patenteamos, Mira, nós entramos com a patente. Sim, muito bem, muito bem, parabéns. E vamos fazer propaganda do docinho também, porque eu comi quatro docinhos gordinhos, deliciosos, que você me trouxe. E uma delícia, viu? Uma delícia, tem tudo pra dar certo. Você teve aí uma tirada estratégica, hein? Eu usei um dom que eu herdei da minha mãe, né, que eu aprendi com ela, gostar de fazer doce, né. Olha aí. Ela que me deu esse pontapé, já desde muito nova. E aí eu abracei a ideia, falei, vamos lá, né, é uma coisa que tá em alta, o doce gourmet, né, que ele é mais suave, ele não é tão doce quanto um brigadeiro tradicional. E eu vi um mercado aberto aí pra esse ramo. Eu falei, vamos lá, vamos tentar, né. Pergunta aí, não quer calar, você veio de São Paulo apostando no mercado do interior, você já tinha parentes aqui, por que você apostou nesse mercado daqui? Ah, eu queria uma vida mais tranquila pros filhos, né, a tranquilidade do interior, porque São Paulo tá muito agitado. E tem a família, tem a minha sogra que mora aqui perto, a minha cunhada, né, que mora em Minha Sol, tudo. Aí eu falei, ah, vou pra tranquilidade do interior e vou tentar a minha vida lá. Aí tentei na sorveteria, porque era um ramo que eu já trabalhava em São Paulo. Você tinha, assim, você achou que poderia dar errado? Alguma vez passou na tua cabeça, assim? Não, de forma alguma, foi. Foi porque eu imaginei que a sorveteria aqui fosse ser duas vezes melhor do que São Paulo. Não é, é. Justamente pelo calor. Eu também acharia, se fosse você. Né, porque aqui é muito quente, São Paulo muito frio. Eu imaginei, sim, que daria muito certo, mas não foi o caso. O que você acha que deu errado? Eu acredito que a concorrência e, assim, a população de Minha Sol, no caso, eles são muito fiéis a quem já está lá. E lá tem sorveterias de muitos anos, né? Tem sorveteria que está lá há 20 anos, 20 e poucos anos. Então eles são muito fiel. Chegou de São Paulo, quem foi essa daí que chegou de São Paulo? É, aquela não tem referência. Ela está pensando o quê? É verdade, foi mais ou menos isso. Mas os dois se deram certo. O pessoal lá não foi muito com a cirveteria, mas gostaram dos doces. Então, mas quem é que não gosta, né? De um docinho daqui, delicinha, né? Muito bem, tá vendo? Tinha que ser o docinho. Tinha que ser o docinho. Tinha que ser o docinho, muito bem. Então pra gente amarrar tudo isso que a gente conversou agora, eu acho que ficou muito claro, né? Foi como eu falei, como o Sebrae também disse, como você disse, é o estudo, é a informação, é ir atrás, é fazer essa análise de mercado também, não é verdade? Pra amarrar tudo isso e fazer com que o negócio dê certo, né? Uma coisa também que eu acho que a gente tem que falar aqui, que tá muito em voga agora, é o vender no ponto físico ou vender na internet, né, Carla? Qual é o produto que, porque muita gente diz, ah, vou começar pela internet porque eu não tenho custo, eu tenho custo só com o meu produto. Pra depois eu abrir um ponto físico. Mas não são todos os produtos que vão bem na internet, tá correta? Não. A dica é, você vende direto pro consumidor final, né, os docinhos. Se ela usar grupos de WhatsApp, publicações no Face, ela vai conseguir atingir um grupo que realmente talvez possa consumir o produto dela, né? Agora, se o meu produto provavelmente vai ter intermediários, distribuidores, ou eu vou precisar ainda vender pra uma loja, pra uma loja vender, talvez não seria o caminho adequado pra que eu comece a divulgar, né? Então, a dica é, vou atingir quem, né? Se meu cliente é o consumidor final, mídias sociais é um sucesso. Mas também tem que sempre, igual o Sebrae, que é nosso parceiro também lá na incubadora, é, busque orientação. Hoje a gente tem orientação gratuita. A incubadora não consegue atender uma população tão grande quanto a nossa região. A gente atende uma demanda controlada. O Sebrae tem uma estrutura maior, ele consegue atender uma demanda maior do que a incubadora, né? E são atendimentos gratuitos. Então, ninguém hoje pode errar por falta de conhecimento, né? E empreender hoje tem que ser profissional, né? Você tem que buscar realmente a fazer o plano de negócio, conhecer seu cliente, mercado, fazer o plano financeiro. Realmente até, quem sabe, ver se você tem o perfil pra empreender. Porque às vezes você não tem esse perfil, né? Então, você não vai conseguir aguentar dois anos e meio, igual a Fernanda conseguiu, esperando que o seu produto alcançasse um patamar de venda, né? Esse desenvolvimento, tem pessoas que não tem o perfil, ela não aumentaria nunca chegar nesse ponto. Então, você tem que realmente buscar conhecimento. E olha, falando em empreender, eu faço um convite pra todo mundo. Quer aprender um pouquinho mais, né? Sobre isso. Todos os sábados, às 19h20, desafio de empreender. Programa novo aqui do SBT Interior. Um arraso com o Cauê Lote. Sábado, 19h20. Gente, desafio de empreender muito legal, só fera falando sobre o assunto. Convite tá feito aí pra você. E além da nossa crise, a gente tem mais dois minutinhos, mas acho que dá pra responder. Além da crise do país, quais são os outros imprevistos que esse empreendedor tem que ter sempre ali ticado e alerta que possam vir a atrapalhar? Bom, a gente tem muito acontecido que é um erro misturar finanças pessoais com a da empresa, não calcular capital de giro, né? Então, são algumas coisas que o empreendedor, às vezes, vai por necessidade de empreender e ele é um pouco ansioso. E acaba fazendo muito mais do que ele realmente poderia fazer. Então, realmente, ele tem que ter o pé no chão. Empreender, ele pode sonhar, sim, mas ele tem que ter a cabeça sonhando. Mas o pezinho bem firme. Bem firme ali. E uma dica pras mães empreendedoras, né? Eu sei que a Fernanda é mãe. Sim. Ela também é mãe. Muitas mulheres, nesse momento de crise, estão empreendendo. Então, eu acho que, até pelo programa, eu acho que a mãe empreendedora também tem que buscar conhecimento, porque é uma saída pra muitas mães empreender hoje. E não pode ter medo. Não. Não é verdade? Destemida. Mãe já é. Mãe já é, mulher já é, não é verdade? O máximo que pode acontecer é, tipo, não deu certo, vamos tentar de novo, né? E planejado, o erro também é calculado. É isso aí. O risco é calculado. Carla, muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer foi meu. Adorei ter te conhecido, parabéns. Obrigada. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso interior. Eu já tô um pouquinho antes de você aqui na frente, eu já posso falar isso. Também já fui bem-vinda, bem-acolhida. Agora também pra você, tá? Obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada. Valeu. Pode trazer docinho sempre que você quiser. Ah, pode deixar. Vou trazer docinho. Sempre que tiver uma novidade, eu vou trazer pra você também. Muito bem, a gente prova. Depois eu te conto se deu certo. Sempre vai dar. Fernanda, obrigada. Obrigada, viu, querida? Obrigada pelos mimos também, tá bom? Bom, valeu, tá? Sucesso pra você. E você de casa, espero que tenha gostado do programa. A semana só tá começando e tá sim de coisa boa pra gente. Amanhã eu te espero a partir do meio de 15. Beijão, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho